Deixa eu pegar uma função aqui. f de x é igual a ln de x sobre seno de x. Tenho essa função, meu professor fala assim, derive essa função. Eu pergunto para você. Tem divisão? Tem. Tem x no de cima? Tem. Tem x no de baixo? Tem. Tenho que usar a regra do quociente, ok? Então vamos lá, vamos derivar. De acordo com a regra, derivada do primeiro, eu vou identificar aqui para ficar melhor para você, derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pelo segundo ao quadrado. Então, bonitinho, derivando bonitinho, vai ficar como? Derivada de ln de x. Você entendeu o que eu fiz aqui? Eu identifiquei quem eu tenho que derivar. Vai ficar mais prático para você. Professor, eu tenho que fazer assim? Não. Eu estou fazendo para que você entenda. O professor Dennis não faria assim, identificando. Já derivaria direto. Mas para você que está aprendendo, talvez seja melhor assim. Então, ainda mais quando a gente ir para terça-feira, que vai ter regra da cadeia junto. Então, vai ficar mais complicado. Então, é melhor identificar primeiro. Derivada de ln de x, 1 sobre x, vezes seno de x, menos ln de x. Derivada de seno de x, cosseno de x. Tudo isso sobre seno de x ao quadrado. Uma salva de paulas para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.